Lucas, boa tarde, tudo bem? Boa tarde Você está bem? Sim, estou bem Diga algo para as pessoas Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Oi, gente, tudo bem? Deus te bendiga, como você está? Obrigado, muito bom de te ver de novo Eu vim de volta dos filmes, eu tive um bom tempo Eu assisti The Little Mermaid hoje E foi incrível E a gente foi lá, eu levei ele hoje Para assistir um filme, né? Que novo, que saiu da Little Mermaid Ele gosta muito de ir no cinema É a única coisa que ele gosta de ir no cinema E assistiu o filme da Little Mermaid Ele gostou É legal E a gente passou, comprou uma pizza E agora a gente vai Eu vou dar para ele agora A sobremesa, né? Então a sobremesa sempre É uma fruta Ou um docinho, né? Um doce de leite Ele gosta muito de doce de leite Mas às vezes Hoje vai ser fruta E eu não sei se vocês conhecem Mas é uma fruta que chama Mora No Brasil, eu acredito que seja Mora É grandíssima É quase tamanho de um Maior que um dedo E aí, Lucas E aí, Lucas pedacinho por pedacinho. É delicioso, senhorita. Me falou que é uma delícia, por isso que não dá tempo nem para estar mordendo, mordendo. É doce, docinho, doce? Que doce? É sweet. Yeah, sweet, doce. Very sweet? Mm-hmm, very sweet. Muchas gracias. Ok. Obrigado. De nada. Ok, show the people first. Ok, I'm sorry. How big it is. Olha aí, tem umas que a gente colheu ontem e ele gostou muito. Ontem ele comeu mais ou menos umas 20 lá no pé. Aquela ali não estava muito docinha não, a cara dele. Esse aqui parece um caterpillar about to transform into a butterfly. Ele falou que essa está parecendo aqueles corolzinhos que se tornam borboleta depois. Desde o Brasil? Não, desde o México. É do México, mas a minha amiga tem três árvores de amora dessa grandona. Show, show, show. Uau. Very sweet. É gynas, amora. É uma comida de gynas. Amora gigante. E é muito docinha. Doce, doce, doce. Uhum. Eu peguei uma ontem que parece um pé de... Pé de... Como é que fala? Pé de galinha. Tinha uns dedinhos. Mira essa bebê. É. Ele falou que esse aí é baby. Porque está menor. É bem doce. Se for fazer um doce dessa amora, não precisa nem pensar em pôr açúcar. Uhum. Eu come como brasileiro. Sim? Uhum. Ele falou que ele come igual o brasileiro. Claro, né? Ele é brasileiro também. Você é do Brasil, certo? Exatamente. É verdade. E nós temos que descobrir o que... O que... O que a árvore ou a árvore... Uhum... O que eles vendem em algum lugar. Eu não sei. Porque se nós tivéssemos essas coisas, nós podemos colocá-las no fundo. Plantar. Reboate. Ou tudo isso. E... Oh, sim. Eu trouxe... Eu tenho a árvore para plantar. Oh, você tem a árvore? Sim. Ok. Eu trouxe a árvore. Eu trouxe a semente dessa amora gigante para plantar. É um paraíso para você quando você vai para o árvore e você vai para essas coisas? Ele falou que é um paraíso ir no pé dessa amora e está comendo lá. E é lindo mesmo. Eu fiz até um vídeo ontem. Debaixo do pé está preto, preto. De tanta amora. Right. É um paraíso para você? Sim. É um paraíso para mim. É um paraíso para você conseguir e é um paraíso para mim comer. É? Sim. Ele falou que é um paraíso... Você conseguir, eu comer. Ele falou que é um paraíso para mim lá debaixo do pé. Pegar a fruta e para ele é um paraíso porque ele vai comer. Então eu pego e ele come. Uau. Helicóptero, helicóptero. Muito boa amora, né? A mão está ficando colorida também, né? Hoje aqui é segunda-feira e holiday. Então é o dia dos... Feliz. Eu creio que é finados mortos. Feliz é o memório. É, o memório dei. Eu esqueci, é isso é o dia. Sim. A gente ia para o lake, para um lago, passar o dia no lago, mas ele quis ir para o cinema e assistir o filme. Eu quero ir para os filmes de novo. De novo? Sim. Uau. Vai gostar de ir para o filme desse jeito. Pior que faz eu ir também e assistir tudo que ele gosta lá. Eu já assisti tanta movie na minha vida, nesses 19 anos do Lucas, que eu vou falar para você. Eu nunca tinha assistido tanto filme na minha vida. Uau. Você quer uma? Sim. Obrigada. De nada. Muito docinha. Essa é a boa? Eu não acho que isso vai ser muito doce. Eu estou falando que eu acho que aquela não está muito doce, não, porque ainda está um pouco verde. Aí tem que deixar mais um dia para madurar. É muito lindo. Eu nunca tinha visto um pé de amor, eu nunca tinha visto um pé de amor tão bonito, com tanta amor gigante lá. Amor é o meu amor. Amor é o meu amor. Sim. Ele falou que amor, a palavra amor é quase igual a amor. Amor é em francês? Em francês? Sim. Ou itália? Amor é? Amor é? Eu acho que é francês. É em francês. Sai lá, mosca, sai lá. Sai, mosca. Que vergüenza, não tem nada. Uma outra? Ok. Obrigada. De nada. O que você vai fazer hoje? Hoje ou hoje, porque provavelmente agora é 7 o'clock. I just cleaned my kitchen. I'm gonna do something. Not sure. Então, tá bom, meu filho. Já fizemos seu vídeo hoje. Hoje ele tá mais tranquilo. Sábado a gente foi vender sandália. Ele estressou muito, muito cansado. Ele cansa muito mentalmente, rápido. E ontem ele acordou já bem tarde, porque ele tava muito cansado. E a gente teve que sair pra fazer visita. Umas amigas que estão doentes. Então, ele cansou também. E hoje, como é feriado, não tem escola, não tem classe. Então, ele pôde descansar mais, tá mais tranquilo. Mas, mentalmente, ele cansa muito. Porque o Lucas não é só autismo. Ele tem ADHD. E um outro probleminha. Ele... Depois eu conto essa outra história. Do outro problema. E fez o cérebro dele ficar atrasado. E... E tanta coisa, né? Faz ele sentir cansado. E tudo dele tem que ser mais calmo. E dar mais... É... Horas pra ele entender as coisas. Mas, graças a Deus, Deus dá a gente paciência, inteligência. Pra ajudar ele. Nas coisas que ele precisa. Então, quando eu vejo que ele tá muito cansado. Aí, eu dou o tempo dele pra ele descansar. E ele gosta de... Ele sai comigo e tudo. Mas, ele não gosta de ficar muito tempo fora de casa, não. Mas, graças a Deus, hoje ele tá mais descansado. Tá bom? Então, gente. Muito obrigada, tá? Por vocês estarem se inscrevendo. Por estarem assistindo. É... Tem muitos... Tem muito... É... Vídeo que não pode deixar comentário. É... Eu não sei... Eu não sei por que ainda. Mas, que Deus abençoe vocês. Guarda, proteja o Senhor nosso pastor. E nada nos faltará. Sempre firme. É... Sempre acreditando. E tendo fé. E... E perseverando na oração. Porque, pra Deus, nada é impossível. E eu tenho prova disso. Obrigada. Deus abençoe vocês. A família de vocês. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Sei, tchau. Bye. Bye.